...que você leciona no portão. O portão está fechado, mas não está trancado. Você abre o portão e entra dentro da escola. A escola está totalmente vazia, com exceção de você. Você vai até a sala de aula, uma das salas que você leciona. A porta está trancada, mas não fechada. Você abre a porta e entra dentro da sala de aula. E aí você pega um giz e vai no quadro negro e escreve seu nome. Escreve seu nome no quadro completo. Quando terminar, balança a cabeça. Agora pegue o apagador e apague a mão. Apague completamente a mão. E essa informação... Já apagou a mão? E essa informação se perdeu. Ela foi embora. E você esquece completamente essa informação. E você se sente bem com isso. E daqui a pouco, quando eu te perguntar o seu nome, você simplesmente vai falar que esqueceu. E quanto mais você tentar lembrar, mais você vai esquecer. Quanto mais força fizer para lembrar, mais difícil e impossível será. Agora, saia da sala de aula, tranque a porta. Se está no pátio da escola, vá até o portão da escola, passe pelo portão e fique na calçada da escola. Feche o portão. Você olha para o outro lado da rua e vê pessoas passando. Pessoas alegres e felizes. E você fica feliz também vendo essas pessoas passando. 3, 2, 1, abri os olhos. E aí, tudo bom? Tudo bem. Que número é esse aqui? 2, 5. Qual é o seu nome? Você esquece. E quanto mais tenta lembrar, mais você esquece. Mais difícil e impossível. Eu posso falar, né? Pode. Bom, a gente está fazendo aqui esse vídeo para mostrar a hipnose. Juntamente com o hipnólogo Marcos e o... Qual? Se você esquece mais ainda. Qual o seu nome mesmo? Todo mundo te conhece? Conhece sim. A cidade inteira conhece ele. Todo mundo sabe o nome dele, ele não sabe. Qual o seu nome mesmo? Não sei, cara. Está aqui, mas não sei. Marcos, muita gente tem medo da hipnose. Tem como ele ficar assim para o resto da vida? Não. Isso aqui, deixando normalmente, assim, eu parando e dar instruções para ele, 5 minutos, 15 minutos no máximo, ele não pode falar nada. A gente ri, porque é engraçado, né? Mas qual o seu nome mesmo? E você vai esquecendo mais. Esqueceu. Pum, está embora o nome. Agora que vem a aula interessante, está vendo? Pode aqui para mim. Caramba. Vai vir mais e mais profundo. E agora, você volta para a sala de aula. Entre para dentro da sala, se aproxime do quadro mesmo. Pega o giz e escreva o nome. Qual? Qual que é o nome? Tem uma sugestão. Silvio Santos. Escreva no quadro Silvio Santos. E esse é o seu nome. E você gosta muito dele. E você tem esse nome porque o seu pai e sua mãe eram fãs do Silvio Santos. Eles te deram esse nome. E você gosta muito do seu nome. E Silvio Santos é, ou sempre será o seu nome. 3, 2, 1, 2 horas. E aí, tudo bem? Tudo bom. Bom, estamos aqui no vídeo ao vivo com o Marcos, mais uma vez. E o... Quanto é o nome mesmo? Lembrou? Não sai nem o nome. Não dá para seguir. É muito profundo. E agora? Se eu não me engano, ele é da Silvio Santos, não é? Silvio Santos? Seu pai parece que é da fã do Silvio, mas sua mãe toda era assim, ótimo. Meu nome é Silvio Santos? É. Você não lembra? O nome é bonito, cara. Silvio Santos. A pronúncia é bacana. Meu nome é Silvio Santos? É nome de gente rica, inclusive, né? Seu pai e sua mãe eram fãs do Silvio Santos. Tá vendo? Lembrou agora, não lembrou? Meu nome é esse. Não, meu nome é esse. Cada pessoa reage de um jeito. Algumas pessoas reagem assim, outras não. Quer ver? Olha para mim de novo. E você está lá na sala de aula, de frente ao quadro negro. E está escrito Silvio Santos no quadro negro. E esse é o seu nome. E você gosta muito dele. Sempre foi assim. Você se lembra que toda a vida esse foi o seu nome. Desde criança até hoje. Sempre foi, sempre será Silvio Santos. 3, 2, 1, amizados. Então. Que mais é esse aqui? 5. 8. Muito bom. E o seu nome é? Minha cabeça está dizendo que é Silvio Santos. Mas é não. É Silvio Santos. Se a cabeça está dizendo que é. Quem só ia para ir com a... Então aqui, vocês estão conhecendo o nosso amigo Silvio Santos aqui. Silvio Santos. E isso? Por que você está conhecendo? A internet conhecendo o Silvio Santos. Acho que o meu pai me deu o nome do Silvio Santos. É porque ele era fã, né? É do Silvio. Parece alguma conversa assim. É verdade. Então quando você for ver na rua, já cumprimenta, né? Beleza, Silvão. Pode, né? Pode, meu nome. E você gosta desse nome? Muito legal. É verdade. É bem legal. É verdade. Então quando vocês veem na rua, já sabem o nome dele, né? Muita gente não sabe. Vê trabalhando, mas não conhece. Agora já sabe. Trabalha, mas não sabe pelo nome. É verdade. Eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo agora. Não, é verdade. Amigo meu de muito tempo, inclusive. Tá vendo? Então, olha aqui então. Vai cada vez mais e mais profundo. Mais profundo. Relaxando cada vez mais e mais. E a partir de agora, isso assim, a pessoa já tem que estar no nível mais profundo. Vamos fazer um teste. As cores vão embora. Todas as cores sumiram. E o mundo inteiro ficou preto e branco. Igual naqueles filmes antigos. Todas as cores sumiram. E tudo fica preto e branco. 3, 2, 1, 2 olhos. E aí, Silvio Santos, beleza? Tudo bem. É, toca com o dedo na testa e você vai lembrar do seu nome verdadeiro. Qual é o seu nome? Valerlan. Não era outro, não? Não era do Silvio Santos? Não, não. Valerlan. Ah, e qual a coisa dessa camisa sua? Termina. Esse ele ainda tem que aprofundar mais um pouco. Então, olha aqui com ele, vai indo mais e mais profundo. Se sentindo cada vez mais bem e mais confortável. Isso, assim, depende de cada pessoa. Algumas pessoas vão reagir de um jeito, outras de outro. Para que algumas sugestões dêem certo, a pessoa tem que aprofundar bastante. E, às vezes, assim, como eu disse, o vídeo que eu gravei do menino aqui esse dia, ele gastou 40 minutos para... Para poder entrar na hipnose profunda. São 40 minutos que a gente começou. Certo. E está relaxando cada vez mais e mais. Se sentindo mais e mais confortável. A partir de agora, quando eu tocar na sua mão direita, você vai rir, mas vai rir muito. Até doer a barriga, de tanto rir. Vai achar muita graça, assim. Vai... não sabe o que vai vencer muito engraçado. Você vai rir muito mesmo. E, quando eu tocar na sua mão esquerda, você vai sentir o cheiro de esgoto. Mas vai ser um cheiro leve, assim. Não o suficiente para que você queira vomitar. Apenas um leve cheiro de esgoto. Mão esquerda, cheiro de esgoto. Mão direita e até doer a barriga. 3, 2, 1. Abre os olhos. Então, como que está? Qual a coisa da minha camisa? Fazer. Então, dê sua mão em mão. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Vai ficando mais forte, a vontade de rir. Mais forte ainda. 20 vezes mais forte. 50 vezes mais forte. O que foi? O que está acontecendo? 50 vezes mais forte. E fica irresistível. E você não pode ser irresistível. Tá bom? Tá bom. Agora, tem a outra mão aqui. E aí? Tudo bem. Está assistindo alguma coisa assim? Não. Vai ficando mais forte, então. Mais forte. Mais forte. Algum cheiro. Está se inspirando já, né? Já dá para ver. Pode falar o que você está assistindo. Um cheiro de talvez desagradável. Não, ainda não. Não, mas... A pessoa é reagindo do jeito. Caramba, que isso, né? A pessoa pode rejeitar, outras a pessoa aceita. A pessoa nunca vai fazer algo que é contra o que ela quer, né? É contra o que ela queira. E a pessoa aceita ou não as sugestões. Depende só da pessoa aceitar ou não. Então, olha aqui. Vai indo cada vez mais profundo. Relaxando cada vez mais e mais. Ao vivo. Se sentindo cada vez mais bem e mais confortável. É uma sensação muito boa. E quanto mais você aprofunda, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa, mais e mais você aprofunda. Muito bem. A partir de agora, eu vou passar uma cola muito forte nas suas mãos. Como aquela dos exercícios. E pá! Elas ficam completamente grudadas. É uma super bola muito poderosa. E fica impossível descolar as mãos. 3, 2, 1. 2, 2 horas. 3. Tudo bem? Tudo. Tenta descolar a mão. E vai ficando mais forte ainda. Mais forte. Mais forte. Tá difícil? Pode conseguir descolar. É ruim. É ruim. Tá. Ficou 100 vezes mais forte agora. A supermoda é mais forte do mundo. Isso aí nunca. E agora, quando você toca o dedão na sua testa, a sua mão descola. Mas aí, seu dedo vai colar na testa. Quer ver? Ah, que louco. Toca o dedo na testa. E agora a mão descola. Toca o dedão e vai ficar grudado na testa. 100 vezes mais forte a cola no dedão. É descolar. Quando você bateu o dedo, você descola a mão. Você vai conseguir afastar a mão. Bate o dedo no chão. E agora a mão descola. Caramba. Impressionante, né, gente? Ao vivo, hein? Sim. Vai mais profundo. Vai achando cada vez mais e mais. Ele tá médio, assim, sabe? Não tá profundo, mas também não tá leve. A partir de agora, você esquece completamente o número que fica entre 6 e 8. Ele sumiu totalmente. Como se nunca tivesse existido. E os números que existem de 1 a 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. E foi assim que você aprendeu. Desde criança até hoje. Os números que existem de 1 a 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 3, 2, 1, os olhos. Tudo bem? Tudo. Conta aqui os dedos da minha mão. Em voz não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, é o dia que eu nasci, mano. Tá vendo? Ele tá com mais dificuldade porque é o dia que ele nasceu, né? Mas... Porra! E você esquece completamente. Como é que eu vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra quem não sabe, ele é formado em matemática. É professor também, né? Cara, aí é complicado. O cara que é formado... Mas, assim, algumas pessoas vão esquecer totalmente, assim. Ele ainda tá meio querendo lembrar, né? Mas algumas pessoas simplesmente pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já vão pro 8, já. Você lembra aquele filme A Banca de Neve e os... Quantos anões? 6. Você vai esquecendo mais e mais. Vai ficando cada vez mais difícil. E pum, sumiu totalmente. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba, gente. Eu vou tocar a sua peça e você lembra. 7, 7, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, eu quero ver, né? Pô, tá vendo que ele não sabe. Como é que você... O que você sentiu? Sumiu, cara. Algumas pessoas simplesmente vão esquecer. Outras pessoas lembram, mas não dão conta de falar. E algumas pessoas vão conseguir falar, não vão aceitar a sugestão. Vai de cada pessoa, né? A pessoa, cada uma reage de um jeito. Mas é interessante, né? É muito. Então, olha aqui. Sinto cada vez mais e mais profundo. Se sentindo cada vez melhor. Muito bem. Muito bem. A partir de agora, quando eu bater palmas uma vez, a luz apaga e fica escura. Quando eu bater palmas duas vezes, a luz acende e fica clara novamente. Quando eu bater palmas uma vez, vai ficar completamente escura. Quando eu bater palmas duas vezes, fica lá claro. Quando eu bater palmas uma vez, fica escura. Duas vezes, fica clara. Três, dois, um. Aí... Qual é o seu nome mesmo? Vou ver lá. Vou ver lá. Não é Silvio Sassi, mas não. E o dedo? Não, opa. Lembrou do... Ah, não tinha ganho assim, dia sete. Ah, muito bom. Bom, aconteceu alguma coisa? Não tem uma série de ver aqui, tudo normal. Tá, não dá pra ver. Margo? Durma, tá. Tudo mais profundo. Mais e mais profundo. Essas assim já... Como é que funciona? É passo a passo, Ricardo. A gente tem que começar nas sugestões mais... Leves. Depois a gente vai indo. Até chegar nas mais pesadas. Igual, aquela da cola é uma mais fácil. Aqui você não tem ainda resistível. Quer dizer... Aí, assim, em alguns casos, já vi casos, pessoas demoram quase duas horas pra conseguir fazer uma pessoa alucinar ou até esquecer o nome, como ele esqueceu rapidinho, algumas pessoas demoram quase duas horas. Certo. Cada caso é um caso, né? É a média, assim. Bom, vamos lá, então. A partir de agora, você é a pessoa mais inteligente do mundo. E qualquer pergunta que te façam, você é capaz de responder. Você é a pessoa mais inteligente do mundo. E você sabe tudo, né? É um homem em biblioteca. Tudo que te pergunta, você sabe a resposta. A partir de agora, você é o homem mais inteligente do mundo e sabe a resposta para todas as perguntas. 3, 2, 1. Dos olhos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Qual a raiz quadrada de 2 mil? 2 mil? 3, 2 mil? 3, 2 mil? Porque, quando, no caso, assim acontece, a pessoa fala qualquer número, achando que é certo. É, isso tá sem. Isso tá sem aqui, mas não é. É porque ele é professor de matemática, pode ser que ele tenha certo barreiro, né? É, pode ser que ele... Mas algumas pessoas... Então, assim, é... Em que ano o Napoleão perdeu a última batalha dele? 1.800... 1.800... 1.800? 1.800? 1.800? Beleza. Posso fazer uma pergunta também? 1.800 quilos, mas tá bom. É, passou. É, isso aí. Posso fazer? Pode. É, qual que é o carro mais vendido do Brasil? É o carro. Não, mas... É, você pega uma pergunta descabida, assim. O pessoal que tá assistindo aí, pode fazer uma pergunta também aqui? Pode. Então, você que tá assistindo aí, faz uma pergunta. Vou me dar mais um pouquinho aqui, vai indo mais profundo. Se sentindo cada vez mais bem, mais confortável. Quanto mais aprofundo, mais relaxa. Vai relaxando, desligando completamente todos os músculos do curso. É uma sensação muito boa. Já tem alguma pergunta? Não, o pessoal que tá assistindo aqui. O pessoal que tá assistindo, quiser fazer pergunta, a gente pode fazer aí. Se quiser alguma sugestão também. O que você quer que ele faça, se for possível, né? É. A gente vai poder fazer isso aqui ao vivo, né? Se sentindo cada vez mais, né? O relaxamento vai se aprofundar cada vez mais. Quanto mais você aprofunda, mais você relaxa. Todos os músculos vão se desligando, vão se sentindo assim. Os músculos desligados, ficando completamente relaxados. Muito bom. Agora é. Vamos criar aquela junta do estudo novamente. Quando eu bater palmas uma vez, fica estudo. Quando eu bater palmas duas vezes, fica claro. Aí, dois olhos. Aí, dois olhos. Barra tudo. E agora? Não sei, não. A gente tá engançando, né? Eu consigo ver, mas... Aí vai ficar mais forte, então, agora. Vai escurecendo. Vai ficando totalmente escuro. Quanto mais eu faço, mais vai ficar embastado ali. Vai escurecendo. Escurecendo. A partir de agora, o seu ombro esquerdo é um controle e o direito também, o esquerdo quando você toca nele com a mão direita vai ficando escuro e quando você toca no ombro direito com a mão esquerda vai ficando mais claro, seus ombros são controles de luminosidade, você toca com a mão direita no ombro esquerdo, fica escuro, vai escuro assim, você toca com a mão esquerda no ombro direito vai ficando mais claro, 3, 2, 1, toca com essa mão no ombro esquerdo, e aí? O que está acontecendo? Está um pouco escuro, agora pode puxar, toca com o ombro direito, enquanto ficar normal você tira a mão. Impressionante. Tem algumas perguntas aqui, será que ainda funciona? A gente pode voltar de novo, olha aqui, mais e mais profundo, vai sentindo o relaxamento a mais conta de todo o corpo, desligando completamente os músculos, as pernas, os braços, a mente vai relaxando completamente, se sentindo cada vez melhor e cada vez você consegue mais profundo o relaxamento. E a partir de agora, você, novamente, você é o homem mais inteligente do mundo, você sabe de tudo, e você nem pensa para dar resposta, você simplesmente responde, porque você sabe de tudo, qualquer pergunta que te faça, você responde na hora, sem nem pensar, porque você sabe de tudo, qualquer pergunta que te fizer, você responderá na hora, você não vai tentar, vai responder na hora, você é o homem mais inteligente do mundo e sabe de tudo, 3, 2, 1, A Carla está perguntando quantos filhos teve Noé? Dois. Lilian pergunta quantos ovos uma galinha bota por ano? 365. Está vendo, cara? Está vendo mesmo. Como é que se diz, eu vou para a escola em chinês? Eu vou para a escola. Isso. Caramba. Isso. Caramba. O cara sabe. Isso é chinês, cara. Olha aí. O cara sabe. Quer fazer alguma pergunta, Regina? Pode fazer. Ele sabe tudo. O cara é fera. Ele é meu amigo, inclusive. Eu vou responder qualquer coisa. Rapaz. Rapaz. É. Eu acho que eu sei. Nossa. Por que o preço da gasolina está tão alto? É porque os doelheiros estão desviando muito dinheiro. Essa é fácil. Essa é fácil. Eles estão desviando muito dinheiro, então pagam as contabilidades lá. A Regina tem uma pergunta difícil agora. O número também é que é senha. É mesmo. Qual vai ser o resultado do próximo sorteio? Isso é fácil. Dezesseis, trinta e dois, meia três, cinco, sete, nove, um, nove, um. Ó. Anota aí, gente. Quem quiser. Caramba. Agora vai dar um real para cada pessoa. Vai ser todo mundo que está assistindo aqui. Já vai ter acertado. Tem alguma pergunta que o pessoal puder fazer aqui? Ele responde. O cara é fera. É fera, rapaz. O cara é fera. Enciclopédia humana. É. Não. Me fala disso. Eu achei que ela é brincadeira do pessoal aí. Mano, cara. Ah. Tem alguma outra pergunta aí? Ah. Deixa eu fazer aqui. É. Deixa eu ver uma pergunta difícil aqui. Qual que é o sentido da vida? Aproveitar cada instante. Porque a gente não sabe até que dia que nós vamos viver. Faz sentido. Então você tem que aproveitar toda a sua vida. Aproveita cada segundo, cada minuto. Porque amanhã você não pode estar aqui, né? Deixa eu... Ele sabe falar aí outras línguas em chinês também? Fala chinês, né? Chinês. O cara fala chinês, fala qualquer coisa. Então, como é que fala... Deixa eu ver... Bom dia em japonês. Japonês. Arigatou? Arigatou. Aham. O Rony está perguntando aqui, Rony Cesar, quem foi o primeiro prefeito de Quirinópolis? João Vicente... João Vicente Silva. Aí, ó... O cara sabe tudo, né? Isso é verdade absoluta. Isso é verdade absoluta. Relaxando mais e mais, se sentindo cada vez mais bem com a pancada. Muito bom. Você vai aprofundando mais, mais profundo. Cada vez mais e mais profundo. Mais profundo. E agora as cores vão embora. Todas as cores foram embora. E o mundo inteiro ficou preto e branco. Como nos filmes antigos. Tipos aqueles filmes do Chá de Chá. Todas as cores vão embora. E tudo ficou preto e branco. E pra você é normal isso. É assim mesmo. Sempre foi assim. O mundo sempre foi preto e branco. 3, 2, 1. E aí, tudo bom? E aí? Não é Silvio Santos, não. Não. Qual a coisa é a camisa? Vermelho. Vermelho. Essa aqui é... Ele ainda sabe tudo, então? É. O pessoal tá... Não, não, não. Mesmo assim... Ele sabe tudo ainda? Agora você não é mais o homem inteligente do mundo e volta ao normal. E agora... Qual a coisa é a camisa? Vermelho. Esse precisa de um nível mais profundo. Vermelho. Diz que demorar mais um pouco pra aprofundar ele. Então... Mais profundo. Tô achando mais uma. A partir de agora, toda vez que eu bater palco com a tindeira... Ele é Corinthians. Você vai gritar... Viva o Palmeiras! Tá vendo? A pessoa tá consciente. Ele não tá em outro plano, não. Ele tá ouvindo tudo. Ele vai aceitar ou não. Alguns aceitam ou não. Quando eu bater palmas, você grita... Viva o Palmeiras! Quando eu bater palmas, você vai gritar... Viva o Palmeiras! 3, 2, 1, abre os olhos. Tinho, você torce? Corinto. Não vai não. Quase saiu. Não vai não. Vai ficando mais forte a vontade de falar. 100 vezes mais forte. Ah, esse é corinthiano mesmo. Esse é corinthiano mesmo. Ah, 10 vezes mais forte. E vai ficando irresistível. Você não é você que resistiu. Não vai. Não vou falar não. Esse passou no teste. Esse é corinthiano mesmo. Não vai não. Esse passou no teste. O pessoal do Corinthians aí pode saber que isso é fiel, né? Você não consegue falar isso. Vai Palmeiras. Caramba. Vai Palmeiras. Mesmo a pessoa aceita ou não. Se a pessoa relaxar mais e ir mais para o fundo, um tempo, devagar, a pessoa vai aprofundando mais. Como eu disse, algumas pessoas podem levar até duas horas para chegar num nível ou mais. Quer dizer que ninguém vai fazer algo que ele não queira fazer. Que seja moralmente... O cara é corinthiano mesmo. Ele gosta mesmo do Corinthians. Vai ser muito difícil conseguir, né? Alguns já que talvez torce, mas não são muito fãs. Como aquele menino do outro vídeo, eles falam fácil, né? Então, a partir de agora, quando você olhar para o Mauro Silva... Conhece alguém que ele gosta? Um Batman. A partir de agora, quando você olhar para o Mauro Silva, você virá o Batman. Sou o Batman. É o Batman. A roupa do Batman, a voz, a altura. É o Batman. Você olha para o Mauro Silva e vê o Batman. 3, 2, 1, dos olhos. E aí, tudo bom? Tudo. Senta ali. Eu sou... Não. Essa parte da alucinação, né? O próximo passo, hein? Estou mostrando uma hora aqui. Então, olha aqui de novo. Coisas mais fáceis, assim, esquecendo uma... Vamos fazer uma ainda. Saudades. Fala para dizer que Palmeiras não tem Mundial. Mas isso aqui é sempre que todo mundo saiu. Não, isso aí é até normal. Até eu falo. Palmeiras não tem Mundial. Não tem não. Ele está acordado, não está? É, está normal. Assim, a gente pode tentar. Tentar não. A gente faz, né? Nunca se tem a Tavulho. O Rodrigo deve estar vendo. O Rodrigo Sousa. O Palmeiras não tem Mundial. É. Se quiser assim, talvez dá uma pausa no vídeo para a gente aprofundar mais. Então, vamos dar, gente, vamos dar uma pausa aqui. E a gente volta aí. Isso. Deixa eu ver.